Bom dia, bom dia, hoje quarta-feira, dia 16, os meninos chegaram Eu vou mostrar tudo pra vocês, gente Quarta-feira ficou muito lindinho, muito lindinho mesmo, muito lindinho mesmo Bom dia Bom dia Bom dia, Jackson Chegou cedo, hein? Chegou cedo um pouco É muito trânsito Muito trânsito? O calor também, né? Não, mas tava muito lento Aí eles tão Revestindo a porta Vai ele fazer barulho, vai ele fazer sujeira, bebê Ah, tá tranquilo Tá acabando, tá acabando Tá bom, Jackson, pode chegar aqui dentro Eu tava pensando Você podia Se a gente achar que ficou baixo Você pode subir Ah, você tá cortando, né? Eu pensei que tava sobrando Aí você podia usar só um pedacinho Até a cama Dessa faixa Eles tão botando a porta Só que entrou com a porta pro lado errado, né? A porta é do lado do espelho É pro lado de cá Tá uma... Uma loucurinha aí O beat também tá bonitinho, hein? A parte do beat também tá bonitinho Fica só o contrário, né? Fica legal Olha o espelhão aí, ó Que ela tanto quer Uau! Eu também tô terminando aqui a porta Pra colocar no lugar Do lado de dentro Essa cor que tá lá dentro do quarto dela Ainda falta cortar Ele só pregou ali as tábuas Tá ficção Isso aí é Da penteadeira dela Olha A porta aqui Revestida E a sujeira Vai botar um negócio aqui Então, gente Já tá bem adiantado Só que eu vou ter que sair agora Que minha formatura Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Rapidamente Como é que tá ficando Tá ansiosa? Olha isso Oi! Oi! Deixa eu botar aqui A escrivaninha Depois eu vou mostrar tudo detalhadamente pra vocês Já botou a porta Olha lá, ó Foi de bola Tá botando lá dentro agora a luz O rapazinho E é isso aí, gente Bom, gente Agora tá saindo as bagunças daqui Não acredito! Aqui é o quarto da Mimim, gente Olha isso Olha que lindo que tá isso aqui Olha aí Olha isso, gente Então, gente Hoje não é tour, tá? Eu só vou mostrar como o quarto ficou pra vocês Tá? Tour, tour, o tour Detalhado Eu vou mostrar depois, ó Aqui ficou a escrivaninha Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó Aqui, ó Ele botou o interruptor que era na parede Ele botou pra cá Então Só pra vocês terem uma ideia Olha que lindo Que tá isso Que lindo que tá isso Fica bem aconchegante Ele botou aquela luzinha ali atrás É Aqui ficou a penteadeira dela Você vê a luz? Só da penteadeira pra vocês verem a luz Que tem isso aqui Olha isso, gente Já iluminou o quê? O quarto inteiro Né? Já iluminou o quarto inteiro Aqui ficou a penteadeira dela Pra cima Como eu mostrei pra vocês, ó Os livros, as coisas dela Depois eu vou mostrar tudo detalhado Aqui, ó Aquele puffzinho que a gente comprou Ela botou aqui por enquanto Não sei se vai ficar A permanecer Aqui Computador Né? Ficou bem top, né? Ele fez essa coisinha legal Pra botar enfeite Não creio que ela vai deixar aquilo ali, não Depois ela Ela ainda vai arrumar tudo Depois que ela arrumar Do jeitinho que ela quer Eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Botou a TV Ali pra colocar a net Pra colocar o... Aquilo ali com o nome É... O Wii dela O jogo, o negócio de jogo Ali ficou bem bonitinho, ó Fizeram em volta ali, ó Pra colocar o ar-condicionado Aqui atrás, gente Tem um interruptor Ó Ó Ih, amor Viu que legal? Ele fez tudo direitinho Pra não ter problema Ih, ela ganhou rosas Que chique Legal Ih Aqui ficou a torre Ali embaixo ficou O negócio de ligar e desligar O computador Porque não deu Era pra ficar aqui em cima Guardadinho Só que ele é muito Grande Então não deu E nem... Não daria de qualquer maneira Entendeu? Aí ele ficou do lado de fora E ali a gente botou o... O fone de ouvido Ficou Né? A gente vai... Aqui ficou esse... Esse armário Que na verdade é um armário Puff, né? Pra você sentar Né? Então Aqui dentro É de toque Aqui dentro eu falei pra ele deixar assim Pra eu colocar A minha Impressora Né? Então minha nossa impressora Fica aqui dentro Aí eu pedi pra ele fazer um buraquinho ali Pra passar pra lá Tá vendo? Porque Não dava pra botar aqui fora Fica muito tumultuado E eu pedi pra deixar aí dentro Só até uma ideia pra vocês, né? Que tiver um... Fora que vai ficar mais guardadinho Por causa da limpeza É igualzinho ali Só que ali tem a prateleira Aqui, ó Tem a prateleira Tem as duas partezinhas Tá vendo lá, ó? Não pega aqui Passa direto Não tem problema Esse espelho Maravilhoso Da Dona Yasmin Maravilhoso Maravilhoso Ó o tapete dela Muito legal E claro Que vocês já sabem Que pra cá Temos um closet Olha como ficou iluminado isso, gente Colocou a luz hoje, ó Deixa eu... Tá vendo lá? Essa luz LED é muito boa Lembra que tava faltando Pra colocar aquelas partes lá em cima? Mas colocou já Já colocou aqui, ó Cantoneira Ah, olha lá Aqui ficou o painel Com as prateleiras Ali onde vocês tão vendo um fio É onde vai ser a tomadinha Aquela tomada gota Que desliga e liga a luz Aqui do closet Por enquanto É... Só é mesmo Como que tá aqui o closet Olha aqui a porta Que linda, gente Pro lado de dentro Ele teve cuidado De fazer uma porta bem bonita Que era pro lado de dentro Poderia nem ser tão lindo assim, né? Mas ficou linda, olha Tem o acabamento direitinho, ó Acabamento Tudo bonitinho E gente, sério Tô impressionada Com o tamanho deste quarto Tô aqui, ó Lembra que eu falei pra vocês Que tinha um calceiro No caso ele também Fez um calceiro pra mim Aqui pra colocar Olha essa calcinha linda Nova dela Gente, cada uma Mais linda que a outra E assim ficou o quarto dela Olha o tamanho dessa porta Gigantesca Botou roupa de cama Ó Gente, tá lindo Depois eu vou mostrar o quarto Tudo do quarto, tá bom? Assim ficou o quarto Ah, e aqui também tem um detalhe Cês tão vendo que tem uma diferença de cor? Por quê? Porque aqui dentro é essa cor Do lado da minha casa Tudo pra minha casa É essa cor Então a gente pediu pra que ele mudasse A porta pra cor do quarto dela Ainda falta fazer o alisar ali Que ele falou que ia chegar Eu vou voltar amanhã pra terminar o alisar Só faltou isso aqui no quarto Só o alisar Penteadeira, gente Que fofinha Tá muito bonita Tá muito legal Agora eu fui na rua Trouxe pra ela, olha Isso aqui é pro tour Pra vocês verem no tom É isso Tchau 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 Tchau